Exatamente esse. Aquele sucesso da noite pro dia leva tempo pra caramba, né, bichão? Com certeza. Como é que começou a sua história, cara? Com boxe. Primeiro contato, Ed. Cara, primeiro eu sempre fui um moleque que queria ser atleta. Às vezes eu me via jogando futebol, que aí queria ser jogador de futebol. Aí tentei, 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 cheguei a jogar na escolinha e pá, mas não tinha tanto talento, né? Hoje tem, mas na época não tinha. Não deu certo. Aí na época o MMA tava em alta, né? Principalmente aqui no Brasil tinha muitas estrelas. Que ano a gente tá falando? Que ano? Ah, na época 2010, 2012. Pô. Aí tava bombando. Tava bombando, pô. Você olhava, tinha Anderson Silva, Vitor Belfort. Lioto Machida. Pô, Lioto Machida, Demi Maia. Porra. Vários, vários, vários. 2010 era o bicho mesmo. Vários. Minotauro lutava, Minotoro lutava. Meu irmão, Júnior Cigano. Sim. Então tava no topo. Eu assistia muito, né? Luta também. Aí eu falei, caramba, eu tenho que aprender alguma arte. Aí eu comecei a treinar jiu-jitsu. Aí disputei competição de jiu-jitsu também lá na Bahia. Então, peraí, você lutou jiu-jitsu antes do boxe? Antes do boxe. Porra, que surpresa, brother. Tem até umas fotos aqui no Facebook. Caramba. E era talentoso, era talentoso. Eu era branca, rolava com os azuis assim, dava trabalho. Depois... Maneiro. Eu treinei dois anos jiu-jitsu. Que legal, cara. Cheguei a disputar quatro competições. Você tá brincando, bicho? Juro, pô. Te juro, tem uma foto, tem tudo. Surpresa pra mim, cara. Treinei, fiz quatro competições jiu-jitsu na Bahia. Perdi a primeira, na primeira luta. A segunda foi bronze, a terceira foi prata, a quarta foi ouro. Maneiro demais, cara. Tem uma foto de tudo, tem uma foto de tudo. Legal. Qual a sua idade, Herbert? Eu tenho 24 anos. Caramba, no vão também, brother. Ovinho. Então, tu começou na luta com... Vamos lá, 12 anos, digamos assim? É, jiu-jitsu com... É, com 13. Com 13? Com 13. Fiz jiu-jitsu com 13 e comecei o boxe quando eu fiz 15. Entendi. Na mesma academia que tinha aula de jiu-jitsu, tinha boxe também, eu queria, né? Queria fazer boxe, queria fazer Muay Thai, porque eu queria aprender MMA, assistir... Queria lutar. É, queria lutar. Aí, depois comecei o boxe, só que eu me destaquei muito mais no boxe. Eu gostava muito de jiu-jitsu também, era muito talentoso, mas na minha primeira competição de boxe foi um campeonato brasileiro, eu fui campeão. E quando eu fui campeão, eu comecei a ganhar um bolso atleta. Com quantos anos isso? Com 15 anos. Caralho, vocês já competiam muito cedo, você, o Keno... É, muito... Não, o Keno, desde molequinho, pô... Keno com 11 anos de idade, você tava saindo no braço? É, competiu infantil, pô. Eu não competia infantil no boxe, comecei no cadete com 15. O Keno... O Keno hoje é 9 e 2, o Keno já lutou nos 56, 51, 49. Caralho! O Keno foi todas as categorias assim, ó. Foi crescendo, foi lutando tudo. Aí, vai lá, 15 anos, você é o primeiro campeonato brasileiro que ganhou? Ganhei. Pum. Primeiro campeonato, ganhei. Aí, eu já, pô, já fui pra outra academia. Na verdade, pouco antes do campeonato, esse meu treinador do boxe, que dava lá na academia do Jiu-Jitsu, me botou pra uma academia que é a Champions, onde eu treino hoje. Porque lá eu ia ter um desenvolvimento, ia poder me preparar melhor, né? Pra chegar no brasileiro. Olha que detalhe importante. Seu primeiro treinador viu que os recursos dele não seriam suficientes pro seu talento te encaminhou. Não tinha... Isso aí não é... Não tinha vaidade. Porra! Não tinha vaidade. Perfeito. Tapa na cara já. Muito grato até hoje, porque... E ele teve essa visão também, né? Essa sensibilidade de falar, pô, esse moleque tem talento, tem potencial. Aí te mandou pra Champions. É, me mandou pra lá. Com quem tu treinou lá, primeira vez? Aí treinei com o mestre Marquinhos, né? Que dava aula, cuidava da parte do projeto. E nos dias de sábado, geralmente, dia de quarta, que tinha uma brecha pra eu ir treinar no turno do professor Dória, eu ia. E dia de quarta, sábado, eu treinava com o mestre Dória e a semana inteira com o professor Marquinhos. E foi onde eu me desenvolvi, porque tinha moleque pra caramba. Moleque pra caramba. Me desenvolvi pra caramba. Fui no brasileiro, fui ouro, aí... Bolsa atleta. Bolsa atleta e não podia outra modalidade. Ainda mais que não era modalidade olímpica. Aí eu tive que abandonar o jiu-jitsu e ficar só no boxe. Aí foquei só no boxe. Na época eu trampava ainda numa padaria, estudava no colégio e ia pro boxe. Pau, 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 fazia os três. Só que, pô, eu já comecei a ganhar o Bolsa Atleta. Dei uma melhorada, aí saiu do trampo, da padaria e fiquei só no boxe. Estudava no boxe, estudava. Eu morava longe da academia, mas não faltava treino. Era viciado. Era viciado em treino. Porque eu gostava. Gostava de treinar. Eu nem tinha entendido ainda o que o boxe poderia acontecer na minha vida. Mas eu era um sonho de ser atleta. Eu curtia pra caramba. Eu tinha referências boas na academia. A academia onde eu treinava. O Robson, que foi campeão, treinava também. O Robson Conceição. Caralho. Na época, a Adriana, que foi medalhista em Londres. Robin Wilson não foi medalhista, mas era da seleção. Então a galera viajava pra caramba. Você via essa galera toda de perto. É, via a galera de perto. E eles viviam viajando também. Pra lá e pra cá. Conheciam não sei quantos países. Toda hora postava. Tava em um lugar, tava em outro. E eu falei. Caralho, quero isso pra mim também, meu irmão. Irado. Aí me fala. Você começou a treinar. Foi pra Champions. Ganhou o primeiro campeonato brasileiro. Quando você ganhou o brasileiro, você já tava lá na Champions ou não? Eu fui um pouco antes pra finalizar a preparação. Um pouquinho antes. Ganhou o brasileiro. Bolsa atleta. Largou o trampo. Ficou vivendo vida de atleta. Em algum momento você teve que sair da Bahia ou ficou lá na Bahia o tempo todo? Não. Fiquei lá na Bahia o tempo todo até eu ser convocado pra seleção brasileira. E com quantos anos você foi pra seleção brasileira? Com 19 anos. No ano de 2017. Após os Jogos Olímpicos do Rio. Aí renovou toda a equipe. A galera que manteve alguns da Olimpíada do Rio, mas outros já aposentaram, já ganharam outro rumo. O Robson passou profissional e renovou a equipe toda. Foi onde eu fui convocado. Porque até a Olimpíada do Rio eu era juvenil. Eu era juvenil. E nessa época, hoje, a Confederação já tá investindo bastante na equipe juvenil. Mas naquela época ainda não tinha cultura de muita equipe juvenil ir pra seleção. E nem era a equipe permanente ou já era? Não era... Não. Tinha acabado de se tornar permanente? Adulto era permanente. Ah, entendi. Já era permanente a equipe adulta. Já era permanente. Mas juvenil não. Chamavam o outro pra uma competição ali e outra. Mas não era permanente. Então eu fui pra seleção já como adulto, com 19 anos. E foi aí que eu comecei a viajar, ter a oportunidade de lutar fora. Aí foi onde eu... E aí E aí E aí E aí Obrigado.